Sou alegria amigos do canal queria convidar vocês hoje assistirem a live à noite que eu vou estar falando sobre a distribuição de mudas de uvas, tacas na verdade esse ano de 2020 como que a gente vai estar tentando fazer também falar que é a poda né agora é a época da poda pessoal a maioria do Brasil já pode ir se preparando julho agora agosto são os meses ideais tirando é lógico locais que tem risco de geada que você vai empurrar até um pouquinho mais para setembro se for o caso sempre lembrando que quando você for trocar suas estacas doar a gente tem a opção dos grupos BR fanáticos por parreira plantar em casa manejo de uva identificação de uva tem vários grupos do Brasil de fanáticos aí então muito cuidado só dois estacas de uva que você tem a planta sadia então a planta quando você está sadia você vem e faz a doação para o seu amigo para o seu vizinho variedade de uva sempre a gente indica labruscas rústicas ou americanas são vários nomes aí que são niagara isabel bordô as mais práticas de se cultivar niagara pode ser branca pode ser rosada esquece um pouquinho outras uvas a não ser que você é produtor mesmo ainda assim tome cuidado também falar aí pessoal puder contribuir na vaquinha que a gente está fazendo para deixar bem limpo bem claro para todo mundo do nosso plantar em casa viver escola lá em São Jorge do terreno que a gente adquiriu é tem muitos custos muitas coisas e o que vai ajudar tudo é lucro deixe na descrição a vaquinha o pessoal participar também outra informação entra no site plantar em casa tem um questionário de perguntas o Rodrigo Sances lá tá tentando a gente tá com uma parceria para ele poder vender ali os produtos para o pessoal ajudar e também disponibilizar as estacas ali pelo site tá bom para poder ajudar o pessoal olha esse é folgado hein vai ajudar a podar aqui a minha carreira então eu mesmo vou começar a podar aqui a minha dia 25 também tem uma ideia de dia 22 e 23 de agosto tá fazendo doações pessoalmente lá no nosso viveiro só que tudo depende da pandemia tudo com planejamento poucas pessoas mas doar o máximo de mudas possível a gente fala que não vai mexer com uva mas não não tem como doar o máximo destacas a gente fala que não vai mexer mas não tem como tá no o sangue já já aprendeu com o Sérgio então vai ter doação ou pessoalmente ou não mas acompanha o vídeo aí do finzinho aí das mudanças que a gente tá mexendo lá no nosso viveiro e não esquece de ajudar na vaquinha e dar essa força para gente poder todo mundo se ajudar aí não pesar para ninguém tá bom assiste aí e é claro acompanha nossa Live hoje à noite é uma Live muito importante falando sobre os cuidados esse tema das uvas das estacas e depois se você não assistiu vou deixar a descrição a Live para você assistir também beleza e é isso a alegria pessoal pensa que ser roceiro é fácil olha só aqui ó de arame farpado tela o carro já cheio de coisas equipamento negócio não é brincadeira não vai fazer muita grana mas é só alegria vamos amanhã trampar lá no sítio vamos olha ó pessoal só para agradecer o Aguinaldo aqui tá cedendo aqui ó mostra aqui ó rapidinho só para mostrar ó amanhã serviço de Mourão e já fazer já fazer o berço então amanhã Mourão e o berço na verdade eu tentei convencer o Aguinaldo para ir lá né para conhecer o terreno e já numa indireta ele trabalhar mas fica para próxima tá isso aqui olha olha só que faz o tanto a vala como o berço como o morão né então olha só para agradecer o Aguinaldo aí o pessoal também ó depois das mudas ainda vamos conversando e aí só alegria o pessoal do fez olha para quem acha que a gente só vive de planta agora é hora de serviço agora tanto nosso campo na foto vídeo som telão trabalhar empresa casamento festa esse é meu tempo e hoje aqui né com muito cuidado a gente vai trabalhar então deu um tempinho pego planta aproveita o caminho aproveita a viagem e faço o serviço é lógico né a gente tem que trabalhar não tem jeito olha tô aqui Cajamar terminou aqui o tempo edição correndo para o terreno até a noite na tensão beleza foi para todo mundo eu só dá força do terreno lá amanhã sábado e domingo a gente vai fazer a Seca lá beleza Abração para todos aí Muito cuidado fique em casa tchau vai trabalhar primeira vez agora hoje começou aqui ó pilar aqui E aí mais um, vou colocar mais dois, já dá para a sua esposa não tem que ir aqui ainda. Vamos lá. Vamos, Júlia, vamos lá. Vamos lá. Ai, que foca. Ai, que foca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá em cima lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá pessoal. Bom dia do canal. Estamos aqui hoje de novo cavando. Vamos lá. 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 Vamos lá no negócio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai. Morreu. Pode tirar o acelerador. Deixa esse. Pausa. Vamos lá. Vamos lá. Gente, vamos lá. 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 Gente, abre sempre. De abraão. Vamos lá. É isso. Magal, só fazer um agradecimento aí ao Agnaldo do Mel, para quem não conhece. Ele emprestou aqui. A gente já fez quase tudo em meia hora. Valeu, agnáut! Agora com uma carabininha Pode montar de novo? E continua gente É para deixar E vai mais um e assim vai gente até aquele último ali Olha a Vanessa aí Sangrando o braço Tá difícil Faz os cortantes Olha gente Vou pegar a ponta Eu vou passar para a Vanessa Eu vou pegar a ponta Vou passar para a Vanessa aqui Tem aqui Com alegria Pessoal mais uma parte de hoje aqui né O trator está fazendo aqui o caminho na rua Que é onde o pessoal vai subir Para conhecer Então a ideia é fazer uma rua Fazer um estacionamento aqui Para todo mundo que chega e possa Ficar à vontade Outra coisa que a gente fez também foi a seca Vou mostrar para vocês Vamos embora A ideia é o seguinte A rua vem de lá E a pessoa já vai poder subir por aqui Tudo para facilitar a vida Vamos dizer assim né De quem for vir visitar aqui Visitar o canal Então é isso E a rua continua para lá também Beleza? Vamos trabalhar Olha aqui a seca né O alambrado que a gente fez Já preparando já E aí acabando o dia A rua aqui já está mais ou menos pronta né Ainda vão ter que acertar o terreno todo Mas é pelo menos olha O cantinho aqui da gente fazer as reuniões Já está mais ou menos pronto A terra não preciso nem falar Olha a terra aqui é escura Terra boa Como a gente viu E não é só na primeira camada não É Eu estou olhando ali A gente já baixou ali 60 cm E a cor ainda está boa Para chegar naquele vermelho mesmo Vamos dizer assim que está demorando um pouco Não tem muita pedra Olha só aqui a terra E é isso aí Depois a gente tem muita serra pilheira Para espalhar aqui E ainda fazer todo o trabalho Beleza? Muito chão ainda para a gente fazer Lógico Muito trabalho E aos pouquinhos vai indo E é isso Se você puder ajudar aí a nossa vaquinha Vai ajudar a pagar o trator Vai ajudar a pagar muita coisa E aí ó Prova que dá para subir É que eu já acabei de subir com a motinha aqui já Então Nosso caminho está pronto O pessoal vai entender porquê desse caminho É que muita gente Que for trazer material Trazer adubo Ou até para a própria aula Não tem como subir o morro aqui o tempo todo Que é a nossa maior dificuldade Agora já Com a ruinha A gente vai perder um pouco de espaço Mas vai dar comodidade Para os alunos aí O pessoal que vai vir aqui pegar muda E assistir os cursos Beleza? Quem sabe aí Tudo sonho De um dia Mas ó Já está mais ou menos engatilhado Tem muita coisa para arrumar Muita coisa pessoal Mas o sonho vai longe Deixa eu fazer um selfie aqui com a motinha Que a bichinha vai longe E tchau para vocês